Olá meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é ensinando a fazer um presente de dia das mães, isso mesmo. E eu sei que muita gente tá com o orçamento aí, ó, bem curtinho, mas é um presente, assim, super baratinho e super em conta. Então, bora acompanhar? Vem comigo! Então, pra esse tutorial a gente vai precisar de uma camiseta, no caso essa aqui era a minha. E aí a Yasmin precisou fazer um trabalhinho de escola, mas nem chegou a usar. E aí eu mandei costurar a barra, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu mandei costurar a barra. E vou precisar também de tesoura, estilete, tinta, a cor da sua preferência, pincel. No caso, eu fiz esse desenho de coração vazado pra poder fazer o desenho, mas você pode escolher o desenho que você quiser. Lápis e cola quente. Ah, e claro, a almofada. Então, eu vou deixar a almofada aqui em cima e vamos começar. O pincel, o lápis, no caso, seria só pra você marcar aqui. É interessante fazer numa cartolina, ou papel cartão, ou então, se não tiver nenhuma opção, pode fazer na folha de ofício, na folha sulfite. Mas eu prefiro papel cartão que é mais firme. A tesoura, o estilete. No caso, eu já usei o estilete, que foi pra fazer o coração, pra tirar bem as bordinhas, né, tudo bonitinho, direitinho. E a tinta e tesoura. Aqui, no caso, eu já fiz uma marcação, uma breve marcação, de onde eu quero cortar minha camiseta. Então, eu vou acertar ela bem bonitinha. E agora eu vou fazer uma barrinha bem pequenininha. Uma barrinha bem pequenininha, pra dar um acabamento melhor. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. E aí Música Agora eu vou fazer isso aqui desse lado também Pra poder unir as pontas E aí eu já volto Música Música Então Ficou assim a nossa almofada Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar o papel cartão e vai Fazer os corações Essa tinta ela é legal Por quê? Porque você pode misturar ela com água Então um pouquinho de água E aí ela fica bem legal Eu vou deixar o nome da cor Tudo lá no blog, tá? Eu vou pegar direto da tampinha Com o pincel Segura assim E venho dando pinceladas Com cuidado, tá gente? Pra Vazar Passar e ficar um coração meio torto É legal sempre manter uma posição só Ou de cima pra baixo Ou de um lado pro outro Eu prefiro de cima pra baixo Música 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 Bom meninas Então a almofada fica assim Aqui ó Ela tá toda colada Com a cola quente Essa que eu mostrei pra vocês É uma camiseta básica normal Aquela de 10 reais mesmo Branca Se você puder comprar maior ou menor Depende também do tamanho da Da almofada que você vai usar E se você não tiver almofada Você pode estar comprando aquela Manta acrílica Ou é enchimento pra É enchimento pra Almofada Que vende nesses lugares Onde vende tecido e tudo mais E aí você Só Costura A camiseta E preenche com Esse Com essa manta acrílica Acho que é isso ou não Tá bom? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiz com todo amor e carinho Essa almofada Vai lá pra casa da minha mãe Até porque eu me inspirei Na decoração que eu fiz Na cabeceira de cama dela Fiz um coração Com pisca pisca E eu achei que ficou super fofo E a minha mãe Ela tá Tá começando a se interessar Um pouquinho mais por decoração É Por deixar o quartinho dela Mais clean Mais romântico Mais personalizado Com a carinha dela Então por isso que eu fiz Essa almofadinha assim Cheia de coraçãozinho Tá bom? Se você tá aí a primeira vez Por favor Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Tá por aqui O botãozinho Se inscreve aí Tá? Não se esquece também De avaliar o vídeo pra mim Clica aí em gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação Me ajudar compartilhando Com as amigas Com todo mundo Quem aí tá sem graninha Pra fazer presente de dia das mães Já tem uma opção Tá bom? E não se esquece De comentar aqui embaixo Dizer o que você achou Desse DIY Se você gostou Se você tem novas ideias Ideias de vídeo também Pode colocar aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz E respondo todo mundo Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!